Voltamos e agora com certeza nós vamos tirar alguma coisa em que a gente vá espremendo da Papillon, da Cristiane Papillon sobre o catimbó. Papillon, o que é Encantaria? A Encantaria é o que traz os espíritos, a gente não chama de espíritos ou vudu, vudu, alguma coisa assim, são os nossos encantados, são os nossos antepassados, porque quando se fala de caboclo, o fulano recebe o caboclo, x, y, z, para nós são os nossos antepassados, então a gente está recebendo um parente nosso ali, aí ele não é um espírito qualquer, ele é o nosso Encantado, é o que traz a nossa Encantaria, é um avô, é um tio que está ali. Então o Encantado, ele já viveu, é alguém que já passou pela terra, que já viveu e que volta naquele momento. Sim. Entendido. Porque também nós não falamos que o fulano morreu, não, o fulano se encantou. Ainda mais se ele for um zelador, um pai de santo, um padrinho, né? Então ele não falece e vai ficar estático, ele vai vir trabalhar. E como é, quando a pessoa faz a passagem, como é a cerimônia do enterro de vocês? A cerimônia é feita da seguinte forma, a gente se despede dele no momento ali que enterrou, naquele momento que ele é enterrado, o corpo é preparado anteriormente, né? Para fazer o desligamento. Aí ele vai com os pertences dele, a gente coloca água, coloca a comida dele, vai tudo ali num preparo especial que vai dentro do caixão, né? Aí depois de uma semana a gente tira as rezas, 15 dias rezas, 20 dias rezas, até fazer 40 dias. Aí sim que a gente vai se desfazer das roupas, se desfazer, comunicar a ele que ele não está mais no meio da gente em carne. Aí ele vai passar para encantado, ele é um ser encantado que pode aparecer para a gente, para quem tem a visão. Ou ele vai ver um dia em forma de espírito encantado trabalhando. Como assim? Ele trabalha, ele vai ser, tipo, meu padrinho, ele faleceu. Ele é se viriano, ele não é mais se viriano. Ele é se viriano do pertencimento da cabeça dele. Agora ele é se viriano das almas, porque ele é feliz, se é que ele entra das almas. Então agora ele vai vir, se um dia ele vier, tiver a permissão de vir, ele vai vir como se viriano das almas. Existe o reconhecimento de vocês? Vocês se reconhecem? Sim. Sim. Porque nós temos nomes que só os encantados nos chamam. Então vai ser nessa hora que a gente vê o reconhecimento que é ele que está ali. Quer dizer, de novo vocês cruzam com o candomblé, com a matriz africana. Sim. Porque a matriz africana, quando alguém morre, existe o axexê. Né? Sete dias, um mês, é feito todo o ritual. Com vocês também é feito o ritual. Também. É verdade que é diferente a passagem de uma pessoa com vocês? Não é com choro? Não é com desespero? É diferente? Vocês aceitam de uma outra forma? É isso mesmo? Ou não é verdade? É verdade. Aí entra a pá de lança, né? Porque quando a gente acredita que a gente está na Terra, que nós viemos das estrelas, voltamos para a Terra para ser seres melhores. A gente se ajustar ao que nós erramos alguma vez no passado. Então quando você se desliga de uma pessoa, você não está dizendo adeus para ela naquele momento. Por mais que você queira ser um ser humano que não aceite isso, na hora você chora, porque é uma perda. É um desligamento da pessoa que você ama ali, né? Aí na hora você chora tudo o que você tem para chorar ali. Você chora durante uma semana, duas semanas. Aí quando você faz o preceito de um mês, você não pode mais chorar. Porque essa pessoa já está do outro lado alegre. Porque ela não vai ter mais doença. Ela não vai ter mais problema financeiro. Não vai ter mais problema de alimentação. Então ela está vivendo numa Terra que não tem mais maldade. E você pode falar o nome dela? Chamar a pessoa? É. Falar o nome dela? Não. Não. Não, você só tem que pensar coisas boas para ela. Você não pode nunca mais pensar, ai que ódio que ela foi embora e me deixou aqui. Não, você, ou que raiva que ela está do outro lado e não me responde. Não, mas você não pode falar, por exemplo, ai que saudade do fulano. Sim, saudade você pode sentir. Saudade, pedir conselhos. Tipo, se fulano estivesse aqui agora, nós estaremos falando, isso pode. Isso pode. Tipo assim, se ele estiver aqui presente agora, será que ele está rindo de mim porque eu estou nervosa? Ah, então essas coisas assim a gente pode pensar o tempo todo. Então é, me dá um conselho, me dá uma luz, me diz se eu estou errando alguma coisa, onde eu posso melhorar, onde eu posso consertar. Tá, queria fazer uma outra pergunta. É verdade que algumas pessoas, ao invés de incorporarem um encantado, elas têm uma incorporação de animais? Ah, não diz que é segredo não, gente. Pelo amor de Deus. Acabar com a minha matéria é só segredo. É, hoje eu tirei o dia com os segredos, né? É, gente. É, falou melhor. O mundo da encantaria é um mundo de mistérios, né? É um mundo de sabedoria, de antepassados. Há muito tempo atrás a gente acreditava que os animais falavam, né? Que os animais são nossos tios, a gente vê uma onça e chama de tio, vê uma borboleta e fala que é tio, vê um sabo e fala que é tio. E nós temos nos indígenas, na raiz indígena, incorporações que são incorporações de animais. Então existe sim as incorporações dos animais. Você se transmuta, você vira uma onça, você vira uma cobra, você vira um outro animal que seja de origem indígena, seja de origem brasileira. E quais são os animais que mais existe essa incorporação? É difícil falar, porque são vários clãs, né? Então você tem do macaco, tem clã da cobra, clã da onça, clã do sapo... A onça é a principal? Depende da lua que está lá em cima, depende de quem está regendo. Ah, então a lua interfere? A lua interfere em tudo, em tudo. Então, por exemplo, os preceitos que vocês fazem, vocês dependem da lua. Sim. Ela é que vai dizer que tipo de preceito pode ser feito, é isso? É, ela diz quando começa o preceito, se é um preceito para prosperidade. Não pode ser naminguante. Se é um preceito para nascimento, a lua vai estar cheia. Então a lua rege muita questão dentro do cachimbo. Bem, como você me disse que a incorporação de vocês é essa incorporação dos encantados, são pessoas que já viveram e são animais, eu acredito que não seja uma coisa que aconteça sempre, né? Eu acho que pode acontecer sempre ou não, elas são espaçadas. A dos animais é como forma de proteção. Às vezes você está em um ambiente que não é para você estar e você sente a presença de uma onça dentro, ou de um outro animal, aí você sabe que ali não é para você. E quando a gente está com o povo banto, aí as... Dependendo da música que eles cantam, a gente sabe que a onça está ali e que você pode virar a qualquer momento. Entendi. Aí você tem sempre uma pessoa que está contigo que compreende o que está acontecendo com você ali, aí ela fica do teu lado aqui rezando para você não virar. E me diz uma coisa, já que vocês têm essa proximidade com os animais principalmente, em um respeito, reverencia, quando acontece uma coisa como incêndios ou como aconteceu em Brumadinho, que os animais foram engolidos pela terra ou queimados, em grandes queimadas, vocês sentem? Sim, ainda mais quando é o nosso animal de incorporação. Aí você vê a imagem daquilo ali acontecendo, é como se estivesse acontecendo no seu corpo. Aí isso nos traz dores, às vezes que você não sabe de onde está vindo. São dores nas mãos, nos pés ou nas costas, dependendo do seu animal de proteção, né? Digamos assim, do seu animal de poder, né? Então você sente essa mudança climática muito forte, você sente que está acontecendo algo no planeta e você não pode fazer nada porque as pessoas não te ouvem. Entendi. E vocês fazem algum preceito para isso quando isso acontece? Sim. Sim que são é quando a gente fala que a terra está nos chamando para rezar. Então são os preceitos que a gente faz de acordar de madrugada e tira certos alimentos do nosso dia a dia para poder ter aquela purificação realmente com o planeta, com a terra, com a mãe terra, com Gaia, né? A chamama, aí vem os vários nomes da terra. É quando a gente se recolhe um pouco. Vamos falar da pandemia. Quando surgiu a pandemia, que realmente teve que ter um lockdown para valer, que se fechou, nós nos surpreendemos que lugares, por exemplo, praias como Flamengo e Botafogo, que são impróprias para o banho, as águas ficaram azuis. Nós tivemos visitas de animais que a gente não vê há muito tempo. Os animais saíram da floresta e vieram passear na cidade. Ou seja, isso tem influência de vocês? A gente acredita que a pandemia, ela nada mais é do que o que vem acontecendo com o planeta. Nós temos uma grande liderança chamada David Kopenawa, que escreveu A Queda do Céu. Nós acreditamos que tudo que está em cima, nós aqui embaixo somos reflexos de cima, né? Então nós somos isso. Quando você cava aqui em determinada área, destrói ela, você está abrindo aquilo ali para doenças que os não indígenas não conhecem. Então você abre um campo espiritual de coisas ruins que estão para baixo. Para muitos indígenas, nós acreditamos que tudo que está para baixo é pedras, ouro, nada disso é para ser metido. Isso é para ser resguardado ali embaixo, que é como se fosse a sujeira da terra ou uma pedra preciosa, porque gera ganância. Então o Covid nada mais é do que todos nós temos que pararmos, ajudar o planeta a respirar melhor. Foi o que aconteceu agora, essa vinda do... Essa mostra do que nós temos no planeta, porque foi mostrado o que realmente nós temos. Sim. Que é a natureza, que são os animais que estão aí. Na verdade foi mostrado que o ser humano faz mal à natureza, né? Sim. Foi mostrado que o homem que destrói a natureza, não é a natureza que destrói o homem. O homem está destruindo tudo que é para o futuro nosso. E isso eles não conseguem perceber essa destruição. Então o planeta mostrou que estamos aqui e pode melhorar. Se todos nós colaborarmos, nós vamos ter um planeta melhor. Certo. Mas o que eu perguntei é o seguinte, vocês, quando acontece isso, vocês fazem algum tipo de ritual? Sim. Fazemos. Há um chamado dos pajés para nós podermos rezar mais, para evitarmos certos lugares, para poder melhorar o planeta para todos. Porque enquanto não houver a união de todos, não vai ter esse planeta melhor, um mundo melhor. Tá. E agora que voltou todo mundo, a água ficou péssima de novo, tudo ficou ruim, os animais sofreram, nós temos praias nossas que estão tendo tubarão, as pessoas estão correndo. E aí, como é que vocês veem isso? A gente vê que vai ter a segunda parada do planeta. Que a gente acredita que quem está indo é porque está sendo escolhido para ir para o outro lado, para poder fazer a passagem, né? E quem está ficando é para poder melhorar o planeta. Então vai ter a segunda parada. E com a segunda parada, ou você se toca de que realmente você é um ser humano que precisa estar melhor nesta Terra, ou é um ser humano que vai partir brevemente. Então vocês acreditam que a gente vai ter um outro lockdown? Sim. Para uma nova conscientização, como se fosse a última chance. Sim. Para que você, ou você, deixe o planeta viver, se afasta, toma conta do planeta, ou de vez a gente perde. É isso? Sim, porque você percebe, o vento está diferente, é tubarão na praia, coisa que não tem, então até os animais estão dando sinais da mudança. Só que o ser humano, ele não quer ouvir o que está acontecendo. Ele quer sempre, a ganância está maior do que o viver na Terra. Perfeito. Vamos a mais um segredo, gente? Preciso saber. O que é aquele preparado de uma garrafa da Jurema, que é assim, muito cobiçada por todo mundo? Ah, não diz que é segredo. É o segredo da Jurema, mas assim, como a grande Chica Xavier, que era a Juremeira, o filho dela fez um pequeno vídeo, né? De como é feita a Jurema. Em respeito à grande Chica Xavier, eu vou falar o que é a Jurema. Opa, gente, agora vai. A Jurema, ela é a bebida sagrada, que para fazer aquela bebida, você tem noite certa para você recolher ela. Ela é recolhida, colocada na garrafa, que não é o vinho tinto, que é o sultão, que hoje em dia quase ninguém usa. Oferecem vinhos importados a caboclos, a tudo isso. Coisa que muitos não gostam, eles preferem o vinho tradicional. E nisso, ela é enterrada. Aí nessa enterra, ela tira-se as rezas para a cura, para benefícios, para você... E quanto tempo ela fica enterrada? Aí é o segredo. Mentira. Verdade. E como você consegue uma garrafa do... Da Jurema? Quando você for no nosso terreiro lá, que vai abrir, eu vou te dar uma garrafa de Jurema. Tá, então cada garrafa de Jurema é para uma coisa. Pode ser para a cura, para a saúde, para a prosperidade, para a vida. Cada uma tem uma função ali. E por que você está fazendo... É sempre o porquê você vai fazer a Jurema. Para quem você vai ofertar a Jurema. E por que essa pessoa está bebendo a Jurema. Muito bom, viu? Tiramos bastante segredos, é, Papião? Bem, Papião, estamos chegando ao final. Queria te agradecer. Eu sei que o Catimbó é uma religião de um monte de segredos. Obrigado por você ter nos contado alguns que nós podemos saber. Mas é bom também para que quem nos assiste conheça um pouco mais dessa religião. E com isso respeite um pouco mais. Então, muito obrigada por ter nos recebido aqui. De novo, eu peço a vocês desculpa pelos barulhos. Mas nós estamos num lugar público. E era aqui que nós tínhamos que fazer. Tá certo? Bem, nós fizemos essa entrevista sem máscara porque nós estamos vacinadas e testadas. Mas o uso da máscara é muito importante. Então agora, quando termina a entrevista, nós vamos colocar. E eu estou esperando vocês na próxima segunda-feira, aqui na TV Alerj, no Canal do Povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí